Era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, começamos a encontrar ainda seu amor E o Matuto se apaixonou, pela menina na cidade filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe nega, desisti não vou E o Matuto se apaixonou, pela menina na cidade filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe nega, desisti não vou